Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pixel Tutoriais. No vídeo de hoje eu vou falar sobre efeitos de transição aqui no Sony Vegas. O Sony Vegas possui diversos efeitos de transição que podem ser acessados através da aba Transitions. E esses tipos de efeitos são ideais para aplicar entre dois vídeos ou duas imagens ou um vídeo ou imagem, enfim, quando você tem dois tipos de arquivos e você quer aplicar uma transição entre eles, você tem aqui a aba Transitions ou esta primeira transição que eu vou explicar para vocês, que é a mais fácil e é a clássica, que é a de Crossfade, que para você aplicar ela, basta clicar sobre um vídeo e sobrepor a outro. Então eu estou clicando e estou arrastando aqui para a esquerda. Então note que aqui temos essas duas linhas que representam uma transição entre o vídeo. E como que é esse efeito de Crossfade? Note que ele vai suavizar o nosso efeito aqui. Então eu vou dar um play para vocês verem. Então um vídeo vai sobrepondo a outro, então enquanto some um vídeo aparece o outro. E ele é bem mais eficaz do que esse efeito seco que às vezes nós temos. Olha a diferença. É bem mais bonito você aplicar esse tipo de efeito. Esse é um efeito mais simples, pois nós temos diversos efeitos aqui. Temos diversos estilos e dentro deles temos outros tipos de efeitos. Então temos aqui, por exemplo, este primeiro, no qual nós podemos trabalhar com transições em 3D. Como por exemplo, esta chamada Spin. Note que quando você aplica uma transição entre os vídeos, vai ser aberta aqui uma nova aba chamada Video Event Effects, na qual podemos fazer alterações na nossa transição. Então, nessa primeira eu não vou modificar nada. E vamos dar Enter para ver como funciona. Bem interessante, né? Vale lembrar que nesse vídeo eu vou citar apenas algumas, porque realmente o Sony Vegas possui diversos efeitos. E se eu citar todos eu vou ficar aqui mais de uma hora falando. Mas aí eu te convido a estar explorando cada uma delas e estar conhecendo e vendo com a qual você se identifica mais. Então aqui temos diversos grupos que envolvem essa transição em 3D. Temos também as transições aqui do grupo Clock Wipe. Que ele vai fazer essa transição simulando um relógio, por exemplo. Então se você tiver esse Clock Wise Soft Edge, ele vai fazer essa transição simulando um relógio. É bem legal. Então temos aqui esse tipo de efeito. Você pode estar explorando outros aqui também. Temos o Cross Effect, que é semelhante àquele Cross que eu apliquei. Mas aí você pode trabalhar com, por exemplo, um Blur entre eles. Então aqui você tem algumas variações de zoom. Ele pode pixelizar a sua imagem. Então ele vai fazer essa transição pixelizada. Enfim, todos esses são bem legais. Eu utilizo bastante o Cross Effect. Temos também aqui o de Dissolve. Que ele vai dissolver um vídeo entre o outro. Então você tem uns que trabalham com cores, por exemplo. Então aqui... Ele deixa a imagem amarelada. E depois você tem o segundo vídeo. Temos esse aditivo Dissolve, na qual você pode aplicar também. Ele deixa um pouco mais luminosa a sua imagem. Temos essa aqui também de Flash, que é bem interessante. Então esse tipo de efeito é bastante aplicado em vídeos na TV. Para não ficar aquele corte seco, você joga esse flashzinho bem curto assim. Então você pode controlar a duração do seu efeito de transição clicando aqui. Então para não ficar aquele corte extremamente seco, eles geralmente jogam esse flashzinho bem rápido para trocar de câmera, para trocar de assunto. Então é bem legal. Você tem esse yellow flash, que ele é mais amarelo, e esse soft flash, que ele é um pouco mais leve do que esse hard flash, como o próprio nome já diz. Temos esse gradient wipe, que ele é bem legal, pois ele cria uma transição em formas geométricas. Então você pode fazer uma transição no formato de estrela, uma transição com formato de coração, e outras também, que podem ser aplicadas aqui no seu vídeo. Temos aqui a Push, que é aquele efeito onde um vídeo vai puxar o outro. Então você tem um vídeo que puxa o outro para cima, ou para os lados. Então você pode aplicar. E também tem um slide que é semelhante, porém você tem outras variações. Aqui você pode modificar e ir aplicando. E a última aqui, dessa lista, porém não menos importante, são as transições que estão relacionadas ao zoom. Então você tem esse tipo de transição, que é bem interessante de você trabalhar, no qual você aplica esse zoom. Se você quisesse remover todas as transições aqui, então eu vou dar apenas um zoom aqui, para mostrar para vocês. Então basta clicar aqui, e você pode voltar naquela aba de Transition Properties, que está aqui na Video Event Effects. Então aqui você pode fazer as modificações, e até mesmo salvar como novo preset. Basta clicar e apertar o botão aqui de salvar, caso você queira. Como eu falei, essa foi uma aula que eu ia só apresentar os efeitos de transição. Mais para frente vocês vão ver uma aplicação, quando dá um vídeo mais geral. Mas o que eu te indico, após esse vídeo, é realmente ver cada uma, pois é muito interessante você ter esse conhecimento. E vai ser bem legal, porque quando você estiver nos seus trabalhos e nos seus projetos, você vai lembrar daquele tal efeito de transição. Então abre mesmo, testa cada um deles, anota os que você achar mais legal, mais interessante. Eu realmente não posso citar todos, pois iria ficar um vídeo muito longo, mas espero ter te ajudado. Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo o seu comentário, e também se inscreva no canal para continuar acompanhando esse curso, beleza? Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Falou! Falou!